Ai, bebê! Deu uma saudade Da guerra se o coração age 9-9-12-5-0-0-3 Olha eu recaindo outra vez Lembrei Que todo o cuidado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e traz o porrado na mesa Ah, lembrei Que todo o cuidado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e traz o porrado na mesa Derrama, derrama a cerveja Ai, bebê! Chora não! Anderson Clayton A voz da sofrência É pra encher o peito de cachate Sai rasgando o chão, bebê! Em nome de navegação, bombona aí Meu parceiro cabaço É nóis, sucesso! Anderson Clayton A voz da sofrência E já que devolveu minhas roupas Já que aguilou nossas fotos Não deve ter outra pessoa Aposto E tá aproveitando a vida Os novos amigos indo pra lugar E não me agulir Tá se enganando e nem sabe disso Beijar outras coisas Depois que termine não é fácil demais Fazer sexo, fazer todo mundo faz Mas esqueça-me se for capaz Pode namorar e postar Pra tentar tirar minha paz Muda telefone de cidade, vai Mas esqueça-me se for capaz Aô, bebê! É pra encher o peito de cachaça Sai rasgando o chão Hein? Mais um sucesso, bebê! Atualizou! Chopperiano Negro Meu parceiro, alô! Anderson Clayton A voz da sofrência E quer saber por que te porri Não foi pra chamar sua atenção É que o meu coração Ainda tem vestígio de você E com lembranças boas da memória Você foi importante demais pra minha vida Não quero te odiar Vendo suas novas publicações Ainda não te superei Igualmente eu te bloqueei Eu sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Eu sou imaturo demais pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Ai, bebê! Ai, bebê! Chora, não! Nas teclas, ele? Meu maestro Joripet Eu sou ruim, bebê! Luzia, meu maestro! Jogo produções, hein! A tua lição, bebê! Chama! Anderson Clayton Alfonso da Sofrência Olha onde que a gente chegou O lugar que todo mundo duvidou Sempre fale, seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem, tu é minha mulher E tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, um brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que deve vier Eu e você já tava escrito nas estrelas Era amor pra vida inteira Eu te amo tanto A minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Em nome de restaurante Bem assados Bem assado, restaurante, choperia Meus parceiros são velhos que estão mais nós É nóis pro sucesso, bebê Aô, paixão! Anderson Clayton A voz da sofrência Quem ama dar valor Não pensa no que faz Quando existe amor O coração não traz Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Mas pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Mas pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Aô, tchê, 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 tchê Chora não, tchê, tchê Meu parceiro XF10 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 Importadora Meu parceiro Anderson Anderson Clayton A voz da sofrência Música Sei que é adutério Mas quanto mais eu fojo Mais te quer Me alimento dessa ilusão Mesmo sabendo que ainda te quero Ainda está aí O cheiro que ficou Da nossa trança Como me sente Sabendo que tem outro que te ama Se a gente fez amor Proveio do teu mel A gente se entregou No quarto de motel Se a gente fez amor Proveio do teu mel A gente se entregou No quarto de motel Anderson Clayton A voz da sofrência Olha nós aí Corações magoados Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado E agora somos seis E quem vai se ver Em nome desse amor E passei de conta Que ninguém entrou E nada acabou Começando outra vez Passando uma borracha No que já passou Remédio pra despesadão Quero os corações Que me diz Amor do casal que se ama Que amores não resolvidos É cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Que linda em quartos separados Sofrendo com o tempo O beijo Você não vai ter goza na estrada Você não vale nada Anderson Clayton A voz da sofrência Se é assim que você quer Então vai ser O jogo aberto Eu não tenho nada pra esconder Você sempre foi o grande amor Da minha vida Mas foi você que mentira E pela última vez Que se bota na sua cabeça Eu já deixei de te amar Quando você saiu E destruiu Nossa amor Você deixou meu coração partido Mas você deve ter se divertido Então vá Vá procurar seu lugar Mas o meu erro foi pensar Que um dia O meu carinho você merecia Então vá Vá procurar seu lugar Você não merece as flores Que eu te dei Você não merece os sonhos Que sonhei Você é tua perigosa Na estrada Você não vale nada Não vale nada Você é tua perigosa Na estrada Você não vale nada Anderson Cleiton A voz da sofrência Daquele sonho Que sonhei Um mundo de amor Tão duvido Ah, eu não pensei Se não fosse acabar assim Só agora acredito Que eu me machuquei Acreditei no seu amor E acabei Como eu estou Sozinho Sozinho Chega de tantas mentiras Chega de brincar Com meu amor E eu vou seguir O meu caminho O sonho acabou Erra de tantas mentiras Chega de brincar Com meu amor Eu vou seguir O meu caminho O sonho acabou Todo dia A mesma coisa Anderson Cleiton A voz da sofrência Nem consigo Nem dormir Passa a noite Acordado Pensando em você Mesmo estando Ao seu lado Você parece Você parece Tão distante Onde está Onde está Os seus carinhos Seu amor Não é como Antes Não vamos ficar Parado Eu e você Vendo o nosso amor Morrer E a gente Não faz nada O nosso amor É lindo Te amo E você me ama Não deixe apagar a chama A gente tem que se entender Nosso amor é lindo Te amo Te amo e você me ama Não deixe apagar a chama Não vivo sem você Não vivo sem você Não vivo sem você Não vivo sem você Eita Toda vez que o seu namorado sai Você vai ver outro rapaz Olha todo mundo está comentando Seu cartaz está aumentando Ouça linda por favor Guarde todo esse amor Pra um rapaz Dá vergonha de dizer Que disseram de você Mas ouça Dizem que o seu coração Boa mais campeão Dizem que teu amor Só tem gosto de pé Vai trair o marido Em plena rua de mel Dizem que o seu coração Boa mais campeão Dizem que teu amor Só tem gosto de pé Vai trair o marido Em plena rua de mel Alô meu parceiro Meu parceiro Diogo Estúdio Diogo Produções É mais que o certo Bebê Chama Uh As décadas Meu maestro Johnny Bergson Chora não bebê Anderson Clayton A voz da soprencia Eu não consigo esquecer Que você Tem sido muito difícil pra mim Diga por que me deixou tão sozinho Menininha Meu amor Menininha Meu amor Escrever cartas Eu já escrevi Manda recado Também Quero morrer Quero morrer Se você tiver outro Menininha Meu amor Menininha Meu amor E a solidão Vai acabar Comigo Se quem amo Não volta Se você quis só me dar um cartico Já chega, amor E pode voltar Ai, quer ver Anderson Clayton A voz da soprencia Essa vai pra quando Os nordestinos no nosso Brasil Esse povo batalhador guerreiro Homem da música A bandeira do nordeste Chora não bebê O meu sertão Tem de tudo O bom do que posso imaginar Tem o sol Clareando Palma de Canto Sabiá E a bondade Dos olhos Homem trabalhador Usa chapa Eu te pare Com a humildade Sim, senhor Tem a bondade Dos olhos De um homem Trabalhador Que usa chapa Eu te pare Com a humildade Sim, senhor O meu sertão Chiquixi Tem a bandeira Do nordeste Tem forró Baquejado Jô de bailão De leste a oeste Tem a bondade Dos olhos De um homem Trabalhador Que usa chapa Eu te pare Com a humildade Sim, senhor Tem a bondade Dos olhos De um homem Trabalhador Que usa chapa Eu te pare Com a humildade Sim, senhor Mas apaga a lamparina De um lampião Que é um divino Ninguém pode não Já pensou no rimboliz Que isso pode dar Se apagar o lampião A coisa vai mudar Mas apaga a lamparina Do lampião De um lampião De um divino Ninguém pode não Já pensou no rimboliz Que isso pode dar Se apagar o lampião A coisa vai mudar Chama, bebê Em nome de MDZ Mas com celos E mendonça Climatização Tudo de ar E refrigeração Chama Sou tão triste Sozinho Sonhando ter você comigo E a vontade é ser teu namorado E a tua me ver como amigo Toda vez que eu te vejo Mas não posso te tocar E a vontade é te dar um beijo E o teu corpo abraçar 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 Aô, essa é pra voltar no tempo, bebê Pode ter certeza que hoje a noite vai ter no achei A noite vai ter no achei Tudo pode acontecer A noite vai ter no achei Quem eu amo bem e bem Tem a ver com o mar Como o ar somar E é o amor que me cedeia Vou sair de mim Vou sair de mim Leve como o ar E agradar de a serenha E ela me chamar E quiser te amar Eu vou, vou, vou Eu vou, 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 vou Sexo é manja E tudo a ver com o mar A noite vai ter no achei Esse trabalho você encontra A nossa plataforma de tais Canal do Youtube Ano Cicleta Oficial Trabalho Véxerra mais apaixonado Primeiro gole Chama a bebê Anderson Clayton A voz da sofrência Só você não vê Finge que não sabe Eu estou sofrendo Por causa de você A alma é de Johnny Pets Sonho que não tem Luz da cidade Eu me sinto só Por causa de você Eu te quero tanto Tanto que nem sei ser Que a felicidade pra mim É nunca perder você Eu peço por uma estrela Pra te convencer Que eu não sou ninguém sem você E não há você sem mim Ai, bebê, chora, não Irmão João Carlos Vieira É nós que souber Diogo Produções É nós que souber Anderson Clayton A voz da sofrência Dei uma carta pra lembrar Dei um anjo pra me ajudar Será que já me esqueceu? Eu não sei Eu preciso só saber Quantas vezes eu falei Quantas vezes eu falei Foi que você não me iludisse assim Me deixou sempre a sonhar Vale agora, por favor Vale agora, eu preciso só saber Meu grande amor Oh, diga pra mim Então onde estás Diga pra mim Qual a razão Dessa triste solidão Vem, meu grande amor Meu grande amor Oh, diga pra mim Onde estás Diga pra mim Qual a razão Qual a razão Dessa triste solidão Oh, tche, 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 tche Eu amo que restaurante Sabor do sertão A outra patroa Denise É nós pros de sério Não vai Mas de uma vez não volte mais E aquele amor Não vou pra trás Você me usou Você mentiu E assim E não te quero mais E agora Chega a minha vez E dizer Que não te quero E assim Eu vou sofrer Porque eu te amo demais Ai, bebê Você não sabe Tanto que eu te amo, bebê Chama Esse é o pé de serra Apaixonado pelo meu glória Anderson Clayton A voz da surpresa Olha o nosso canal do YouTube Ano Sufleto Oficial Se inscreve lá E o nosso Instagram Ano Sufleto Oficial Porque imaginei que você Fizesse de mim Uma noite só de prazer Uma trans apenas Tudo que você me falou Entrou no meu coração Procura cheia de sedução E dou a minha vida Não dá pra esquecer a emoção Desistir com você Sem tudo que não pode ser Eu te quero Eu não tenho tempo a perder Com a solidão A hora que você me quiser Eu vou Beijo por beijo Sonho por sonho Carinho por amor Paixão por paixão Beijo por beijo Sonho por sonho Carinho por amor Paixão por paixão Aô bebê Essa é pra voltar no tempo E se apaixonar, hein Aô Anderson Clayton A voz da surpresa Em vez de você Ficar pensando nele Em vez de você Ficar chorando por ele Ele sem mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Ele sem mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Liga pra ele Não, não liga pra ele Ele sem mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele E pra ele Não chore por ele E pra ele Não chore por ele E paixão É pra encher o peito de castaça E sai arrancando o chão Chora não, bebê Anderson Clayton Há uma chance E quando homem e mulher Se deixam levar É fácil viver mais Uma estação Uma estação Hoje tem que parar Toda contra a mão Esperando pra voltar Pra poder seguir E sem limites pra sonhar E sem limites pra sonhar Pois é só assim E se pode inventar o amor Não achar as coisas Não acha o Johnny Petson, bebê Chora Chora É pra encher o peito de caixaxe Tá enraxando o chão Vamos, produções Gravando tudo Coisa boa Aô, minha gente, menina Contaste para shows 98609-9646 Liga, faz casamento, separação, melódia Tudo que você imaginar Anderson Clayton Como um anjo Você apareceu na minha vida Como um anjo Em canto de demônio e de paixão Como um anjo Em canto de sedução, doce aventura Como uma loucura Você desabrochando no meu coração Vida, menina Te amando, por favor Não me deixe só Ai, 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 anjo Não quero abrir meu sonho Quero seguir vivendo o sonho E tendo sorte Você e eu Aô, paixão Chora não, bebê E não te navegação Vamo aí, meu parceiro cabaço Quem é, ai, ai, a gente, eu É, o nome é Oösio Cleiton A voz da sua previsão Se uma estrela cadente o céu cruzar E uma chama no corpo acender Eu vou fazer o fim de te chamar O começo do sonho aconteceu Mas quando os dedos tocarem lá no céu O universo vai todo estremecer E as estrelas voltando em carro ao céu Estimulhando amor, eu e você E as batidas do nosso coração Se acalmando depois na explosão Quando o sol se prepara pra nascer Um sonho de amor E as noites sabem como eu te esperei Não conto pra ninguém A lua sabe que eu me apaixonei Se você é real, por que você não vê? Oh, sonho de amor E sonho de amor E sonho de amor E a noite no meu quarto Ela vai subir Eu ouço o passo na estrada Eu vejo a porta bem Eu ouço o passo na estrada Eu ouço o passo na estrada Seus olhos verde no espelho E brilham pra ninguém Seu corpo inteiro tem um prazer Do princípio ao fim Sozinho no meu quarto eu acordo sem você Fico falando com a parede até a noite Menina é veneno, você tem um jeito sereno de ser Em toda noite no meu quarto eu me confessei Eu me confessei, eu me confessei Menina é veneno 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 Parecia um sonho, a gente ficar junto Andar até na chuva, sem medo de amar Lembra de tudo que vivemos Nas tardes de domingo, na mágica no olhar E aceitar que tudo se perdeu, amor não dá Ouvir meu coração pedindo pra você voltar E vai passando o tempo, eu não sei me controlar Andar, ficar sem você, andar O porta-retrato, a gente se abraçando Momentos que ficaram, difícil de esquecer Ouro, ouro de ano, sei que ainda me ama Bateu saudade e chama, eu gosto pra você E aceitar que tudo se perdeu, amor não dá Ouvir meu coração pedindo pra você voltar Vai passando o tempo, eu não sei me controlar Andar, ficar sem você Andar, 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 andar Ficar sem você Andar, 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 andar E essa é pra machucar os corações apaixonados Depois de tanta luz Você me pede pra esquecer Pra nunca mais te procurar Depois de tanta luz Depois de tanta luz E eu vi brilhando em seu olhar Como é que eu posso aceitar E já não te amo E já não te amo Quem vai virar de mim Essa saudade, essa paixão Só vou esquecer Depois que você matar meu coração Quem vai virar de mim Essa saudade, essa paixão Só vou esquecer Depois que você matar meu coração Ai, bebê, fora não Bem assado, restaurante, choqueira, é sincero Alisson Cleiton Gente, ficou no seu quarto Pedaço do meu coração Lembro que ele estava em meio Enquanto existia a ilusão Estou passando agora só pra te avisar Que do seu amor eu não vou mais chorar Sou apaixonado por um outro Alguém que você sentirá E eu posso ser Outra Estou lá Tarde demais E eu já repis o meu caminho Tarde demais Você já perdeu o meu pariu Por isso estou passando Só pra te dizer que é tarde demais Tarde demais Tarde demais Tarde demais Tarde demais Me machuquei, te feri, não entendi Como vai? E a choridão Agora estou sozinho precisando de você E você não está perto pra poder me ajudar A estrada dessa vida tá difícil sem você Ou sem você E você não está perto pra poder me ajudar E você não está perto pra poder me ajudar E você não está perto pra poder me ajudar Anderson Clayton, a voz da sofrência Anderson Clayton, a voz da sofrência Foi grande a paixão que senti Queria tanto com você ser feliz Mas depois tem minha arma no meu E não deu valor ao nosso amor Só a resposta da tristeza E tristeza no meu coração Sei que um dia vai se arrepender E vai ser carinho demais pra você Não vou te esquecer Eu não quero mais pensar em vida com você Não vou te esquecer Eu não quero mais pensar em amar você Chama, bebê! É pra encher o peito de cachaça e sair rasgando o chão Jogo quando são escravando tudo E nas teclas, meu maestro de universo Puxa, bebê! Aô, tchê, 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 tchê Meu parceiro Piscadrins É nóis que dissesse beber Anderson Clayton, a voz da sofrência Essa história de um novo herói Cabelos compridos pra rolar no vento Na estrada do seu caminhão Travado no peito a sombra de um dragão Tinha um sonho ir pra Nova York Levar a namorada Fazer seu caminhão Vou a nascer Mas enquanto estou na estrada Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Te buscar Alô, parceiro Diogo Diogo Produções Gravando tudo, peguei Chama que a senhora Uh! O chave é o maestro Johnny Peterson Quem sabe faz o que? Fazer o que? Um propor de paixão Anderson Clayton A voz da sofrência Doe de amor Procurei remédio na vida loucura Com a flor da noite Dei uma boate aqui na zona sul E a dor da boa É outro amor Que a gente cuida E curador Desse mal de amor Na boate azul E quando a noite Vai se agonizando No clarão da aurora Os integrantes Na vida anotou Já foram dormir Cada amada noite Que estava comigo Também foi-se embora Deixaram suas portas Sozinho de novo Tive que sair Vai sair de que jeito? Se nem sei o rumo Para onde for Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boate aqui na zona sul Assim eu bebi demais E não consigo Me lembrar sequer Qual era o nome Daquela mulher Com a flor da noite Uma boate azul Aô garçom E garçom Olhe pelo espelho É uma dama de vermelho Que vai se levantar E note Que a terra Orquestra Fica toda em festa Quando ela sai para dançar E essa dama Já me pertenceu Culpado fui eu Da separação E hoje choro Choro de ciúme Ciúme até do perfume Que ela deixa no salão Que ela deixa no salão E hoje choro Choro de ciúme Ciúme até do perfume Que ela deixa no salão Um garçom Amigo Apega a luz A minha mesa E eu não quero Que ela bote Nem tanta tristeza Pega mais uma garrafa Hoje eu vou embriagar-me Quero dormir Para não ver O outro não me abraçar Meu parceiro, meu irmãozinho, meu vereador Dê cá do contão Chama Meu parceiro, meu irmãozinho, meu vereador Dê cá do contão É nóis pro sério Anderson Clayton A voz da sofrência Oi, oi, oi Só estou te ligando Pra me despedir de você Suas coisas eu deixo na sala Apertura da TV Pode entrar que a porta aberta Deixei encostada O trabalho que você vai ter É subir as escadas Não importa Depois que sair Pode bater a porta Troquei todas as trancas da casa Não quero que volte Vai embora Procure seu rumo Encontre sua sorte E não tente mais ligar pra mim Que eu não vou atender Pois o tempo que tanto queria Estou dando a você Vai viver a sua vida Não sou mais seu ponto de partida Esqueça, por favor Me tira do peito da sua memória Pegue nossas fotos Só se jogue fora Delete os arquivos do computador Se não adiantar Vai naquele bacinho do seu mamé Enche a cara até não aguentar de pé Não há melhor remédio pro mal de amor Não há melhor remédio pro mal de amor Não há melhor remédio pro mal de amor Eita! Estúdio Produções Parcero de hoje Anderson Cleiton A voz da sofrência Olha Pra refrescar sua memória Vou te dar uma dose de lembrança Não é nenhuma novidade te encontrar aqui no bar Sozinha E é sozinha que você vai terminar Por não saber amar Perdeu a chance de construir um lar Diz aí como é que é comemorar O dia 13 de junho Tirar uma foto e não poder postar Sonhar e não poder subir no altar Não me leve a mal não vá se estressar Mas eu tenho que inspirar E aí Você tá gostando de ser a outra E aí Tá achando que me fez trouxa Trocou o certo pelo duvidoso Era princesa, agora é o corpo Está sendo feita de pagaça E me tinha mais sem graça Estúdio de algo Produções Oh bebê chama Anderson Cleiton A voz da sofrência Olha o nosso sofá Na caixa de entorno Na casa onde a gente morou Você já mudou Você já mudou Mas ainda vem Seu coração Impedido pra voltar Mas ainda vem A solidão Que te lembra Todo o errado Sua decisão De mudar De mudar O inquilino Do seu coração Sempre vai ser A mega cena Da virada Que você perdeu Sempre vai ser Aquela história De amor Sem o ponto final Sempre vai ser Tentei a chave Do seu coração Original E sempre vai ser Sempre vai ser A renova Alô bebê Chama Anderson Cleiton A voz da sofrência Essa é pra machucar Os corações da paixão Sei que posso Me perder de vez Tô com medo Mas criei coragem Vim aqui te perguntar Não preciso mais Do seu talvez Quero ouvir toda a verdade Nem que seja Pra me machucar Só me responda Quando eu terminar Eu vou falar Tentando não chorar Então escute agora Eu me entrego em suas mãos E peço a Deus em oração Que me devolva o seu amor Agora Com a força da paixão Que faz gritar o coração Que chora O meu corpo te procura E o meu desejo Que é você Agora Agora Eu não tenho outra saída Tô te dando a minha vida Então devolva o seu amor Agora Pensei em tudo o que foi bom E eu te peço Coração E glória Te prometo que te faço Meu eterno amor Agora Agora Amor Paixão Em nome de N.P.Z. Mas com células Mendonça e climatização Tudo já em refrigeração Ao marquei Ao dar O parceiro menorzinho Carrozeiro Mas com sucesso Estúdio de ouro condições Arrancou Anderson Clayton Alfonso da Sofrência Eu conheci-se a palma da minha mão O tanto que eu te conheço É brincado e cada quarto Em vez de lado Olhando o celular Só pra te provar Sei que toda hora Olha a nossa conversa Eu também conheço E quem vai tomar A decisão De começar a digitar Tá se enganando Enganando o coração Mas você não me engana Tá molhando o travesseiro Mas era pra tá molhando a minha cama Deixa de dar Se tá sofrendo aí também Que eu tô ligado Faça-me o favor Como é que você também Se tá ouvindo o papo Deixa de dar Se tá sofrendo aí também Que eu tô ligado Faça-me o favor Faça-me o favor Como é que você também Se tá ouvindo o papo Deixa de dar Oh 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 Deixa de dar Chama, bebê A Sércia mais apaixonada do Brasil 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 A Sércia mais apaixonada do Brasil